Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Astronônimos, o canal para você que assim como eu é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vim aqui fazer as previsões do signo de touro para o mês de agosto. Serve para Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Nodo Norte em touro. Serve também para Estélion em touro. Estélion são três ou mais planetas em um mesmo signo. Então se você tem qualquer um desses posicionamentos ou mais de um, esse vídeo é para você. O mais importante é sempre o vídeo do Ascendente, ok? Mas vamos lá para o mês de agosto dos taurinos. O mês começa com Sol e Vênus na casa 4 dos taurinos fazendo oposição a Plutão que está na casa 10. No dia 4 a gente já tem a mudança de Vênus para a casa 5 dos taurinos. Então logo no início do mês a gente tem essa mudança aí. E também no mesmo dia ocorre a Lua Nova em Leão na casa 4 dos taurinos. A Lua Nova, como eu já expliquei anteriormente, eu não vou ficar repetindo isso muito. A Lua Nova traz possibilidade de renovação nos assuntos da casa 4. Na família, na moradia, no seu subconsciente, nos segredos, nas partes que estão escondidas de você. Relacionamento com seus pais, no imóvel, tá? Tudo que se relaciona a imóvel, tudo que se relaciona a terra natal. Todos esses assuntos você tem uma possibilidade esse mês de ter uma renovação, certo? De atrair coisas novas nessas áreas, fazer uma modificação na sua casa, mudar de ambiente onde você mora, mudar a decoração, reformar um imóvel que você precisa reformar, fazer uma viagem, visitar a terra natal, lidar com seus pais, trabalhar um relacionamento com seus pais, fazer uma terapia, lidar com o mundo do subconsciente, melhorar, tentar melhorar alguma coisa no mundo do subconsciente. Tudo isso, nesse mês, você tem uma possibilidade de trazer renovação nesses assuntos. E no dia 19, a gente tem a Lua Cheia acontecendo na Casa 10 dos Taurinos em Aquário. Lua Cheia traz uma possibilidade de liberação. Então, liberação de tudo que não serve no mundo da imagem pública, do trabalho, da profissão, da carreira, do ambiente corporativo, das lideranças do governo, como as pessoas te percebem no mundo, muitas vezes, tem a ver com a Casa 1, tem a ver com a Casa 10 também, certo? Então, tudo isso agora tem uma possibilidade de você ter renovação nessas áreas, de você transformar aí bastante a energia, tudo que não está servindo. Ah, então meu emprego não está legal? É um bom momento para você ter oportunidade de liberar isso, para você poder atrair coisas novas. Ah, eu não gosto da percepção que as pessoas têm de mim no mundo, da minha fama no mundo, de como as pessoas me enxergam. Muda agora, libera isso. Ah, por exemplo, tem algo que você finge ser algo que você não é e você quer que as pessoas te vejam como você é de fato? Libera isso, certo? É uma boa oportunidade. Mas, voltando lá para o dia 4, ainda no dia 4, a gente tem a mudança de Vênus para o signo de Virgem, na Casa 5 dos Taurinos. Vênus está até o dia 4, na Casa 4 dos Taurinos, dando um foco na casa, no lar, nos pais, esses assuntos que eu já falei. E com o sol, ele também, o foco está bem grande nisso, na questão domiciliar, na questão residencial dos Taurinos, mas também em relação à família, tudo que eu já falei da Casa 4. E aí ele vai, Vênus muda para a Casa 5, que é a casa do cabaré da nossa vida, que é a casa da diversão, que é a casa da paixão, que é a casa do SEXO, dos filhos. Se você não quer ter filho, não quer engravidar, cuidado, tem possibilidade, né? Mas é uma casa que deixa a gente muito magnético, que deixa a gente com muita vontade de sair, de socializar e também de... Muito foco na questão amorosa, né? Muito foco na possibilidade de você encontrar um novo amor. Lembrando que quando a gente fala de Casa 5, muitas vezes pode trazer relacionamentos muito passionais, que vem assim, pá, explode de uma hora para a outra, acaba com a vida da pessoa, joga tudo no chão e vai embora depois na mesma velocidade, na mesma violência. Então é só ter um pouquinho de cautela para não deixar a energia da Casa 5 ficar exacerbada demais e, né, te tirar do seu eixo, certo? Mercúrio também está transitando na Casa 5 dos Taurinos no início do mês. A gente já entra o mês com Mercúrio na Casa 5 em Virgem, que é o signo dele. Lembrando que Vênus está indo para a Virgem, Vênus não gosta de ficar em Virgem, mas tudo bem, Vênus adora ficar na Casa 5, então é um bom momento ainda assim. Mas com Mercúrio passando aí na Casa 5, ele está aumentando o foco nesses assuntos. No entanto, no dia 5, ele vai ficar retrógrado e aí Mercúrio retrógrado, logo no início do mês a gente já está sentindo a sombra do Mercúrio retrógrado, né? Já tem aquela energia meio esquisita. As coisas começam a dar pane elétrica, né? Você manda um e-mail e o e-mail não chega. Você tenta falar, ah, a pessoa entende dizer. E por aí vai. Então assim, são dificuldades de comunicação que a gente tem. A gente já está acostumada, é comum, é bem rotineiro na nossa vida ter Mercúrio retrógrado. Não muda o fato de que ele adora trazer um caos toda vez que ele chega. E esse mês a gente tem Mercúrio retrógrado durante quase todo mês. Então é só ficar atento aí, porque é importante no mês de agosto todo mundo ficar muito, muito focado. Verifica mil vezes como você falou alguma coisa. Pensa mil vezes. Peraí, se eu falar isso, a pessoa vai entender como. Pensa em todas as possibilidades de como que a pessoa pode entender uma coisa. Não comece um novo empreendimento no Mercúrio retrógrado. Muito cuidado para não voltar com ex, para não ficar entrando em comunicação que você vai se arrepender depois. Certo? Então é só ficar um pouquinho atento com essa energia. Mercúrio está retrogradando na casa 5 dos taurinos, que é a casa da paixão, do SSO. Então, ex, né? Ex querendo voltar, Mercúrio retrógrado na casa da paixão. Então, cuidado. Muito, muito cuidado. Especialmente porque você pode até ficar, por exemplo, engravidar de um ex que você não quer e se arrepender muito depois. Então é só tomar cuidado com esse posicionamento. No dia 14, Mercúrio continua retrogradando e ele entra então de volta no signo de leão de onde ele já havia saído. Ele vai para o signo de leão dando um foco novamente na questão domiciliar do taurino. Na casa, no lar, na família, tudo que eu já falei da casa 4. Só que a gente tem que lembrar que Mercúrio retrógrado ele sempre faz a gente internalizar tudo. Nosso pensamento fica para dentro. A gente raciocina tudo para dentro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer você racionalizar o pensamento, internalizar o pensamento em relação aos seus sentimentos, ao seu plano mental, a traumas, a coisas do passado, a vivências com sua família, questões dos seus pais, aquela coisa de ficar olhando para dentro. Deixa eu ver meu subconsciente como que está. Deixa eu ver minha mente como que está. Deixa eu tentar digerir meus sentimentos. É um processo muito interno, especialmente estando na casa 4. Enquanto no período que ele está na casa 5, ele dá essa internalização na questão da casa 5, na questão de paixão, de filho, de tudo isso, que você começa a analisar como você está lidando em relação a essas coisas. E aí que entra o risco maior, né, de voltar algum ex, alguma coisa que não deveria, talvez. Ok? No dia 22, sol entra em virgem na casa 5 dos taurinos. E aí, pá, joga um holofote ali no cabaré. Joga um holofote na casa 5, no S.A.X.O., nas paixões, magnetiza um sol, magnetiza tudo. Todo mundo quer ir para aquela luz enorme do sol. É aquele brilho de leão, né? Vai jogar tudo ali na casa 5 dos taurinos. Então, nesse momento, mais tendência ainda a ter paixão, a socializar demais, a querer sair muito à noite. Questões com pai, questões com filhos também podem ser evidenciadas nesse período, né, de você ter que lidar com questões de pai e de filhos, que são assuntos da casa 5. Também investimentos, especialmente financeiros, aliás, com o Vênus na casa 5, tem uma grande tendência do taurino ter possibilidade de ganhar dinheiro, né, com investimentos esse mês, esse período, porque a casa 5 é a casa dos investimentos. Então, se você tem investimentos, fica atento aí, porque pode ser uma boa oportunidade. No dia 28, Mercúrio sai da retrogradação, continua lá em leão na casa 4, então você para de internalizar tanto as coisas e vai pensar de forma prática. Peraí, eu internalizei as questões do meu subconsciente, eu pensei em passado, eu pensei na minha família, eu pensei nos meus pais, eu olhei para dentro, eu pensei no ambiente onde eu moro, eu pensei na minha casa e agora que eu já pensei tudo isso, o que eu posso fazer de forma prática para agir, para tomar uma atitude, para mudar, para modificar a energia ou como está funcionando a minha vida nesse quesito aí, certo? Então, aí você começa a externalizar a mente prática e lógica de Mercúrio, você externaliza a ação e a atenção aos detalhes de Mercúrio, a solução de problemas de Mercúrio vai solucionar problema na casa, vai solucionar problema na família e por aí ele vai, até que depois, vai ser no outro mês que Mercúrio vai entrar de novo na sua casa 5. E por fim, no dia 29 de agosto, a gente tem a entrada de Vênus em Libra, aleluia por um lado, porque Vênus ama ficar em Libra, Vênus não gosta de ficar em Virgem, mas para os saurinos é um pouquinho chatinho, porque Vênus na casa 5 certamente é bem mais interessante do que Vênus na casa 6. Vênus na casa 6, você está tirando Afrodite do cabaré e mandando ela para fazer faxina, ela não gosta de fazer faxina, né? Ela gosta de ficar no cabaré mesmo, ela gosta de ficar na noite, ela gosta de curtir, certo? Então, Vênus está indo lá para a casa 6 dos saurinos e ali ela vai te dar uma tendência a organizar as coisas, a querer cuidar da sua rotina, te dar uma facilidade no trabalho, dar facilidade para ganhar dinheiro também, certo? Dar facilidade no dia a dia, ela também ajuda em questões de saúde, se você está com problema de saúde, inclusive se quiser emagrecer, fazer uma dieta, esse tipo de coisa é muito boa ir na casa 6, dá uma possibilidade de você melhorar qualquer problema respiratório que você esteja tendo, mas também pode dar um foco maior nisso aí, apesar de Vênus ser um planeta benéfico, então é um planeta que sempre tenta te ajudar, mesmo que esteja numa condição um pouquinho difícil. Estando em Libra, certamente ajuda bem melhor, né? Bem mais. Então, a saúde dos saurinos fica mais privilegiada e também o dia a dia, a rotina, o trabalho, certo? Mas vamos lá para o tarô dos saurinos no mês de agosto. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, é ajudar a divulgar muito, para ajudar a manter o projeto, que está ficando muito legal. E eu vou trazer muita coisa para vocês. Se você quiser uma leitura comigo, entra no meu site astroanonimos.com.br ou me manda e-mail no contato arroba astroanonimos.com.br Lembrando que isso aqui não é uma leitura personalizada, isso aqui é uma leitura bem generalizada para todos que estão aqui. Então, não force para caber na sua história. Se tiver alguma coisa que cabe, é seu. Se não tiver, não é seu. Deixa para outra pessoa. Porque muitas vezes a informação sai para outra pessoa, né? Sempre é para você, ok? A primeira semana dos taurinos. Nossa, é muita atividade mental, né? O taurino está pensando obsessivamente em alguma coisa. Você não está sabendo sair da sua mente. Provavelmente com algo que você está sonhando, que você está imaginando, que você está desejando. Sabe quando você fica assim? Por exemplo, você decide fazer uma manifestação, lei da atração, assim. Aí você fala assim, ah, eu vou imaginar aqui que eu tenho um amor lindo e que esse amor lindo está chegando para mim. Aí você fica lá imaginando, mas não faz nada de forma prática para buscar isso, né? Faça da sua parte que eu te ajudarei. Então, assim, essa carta tem muito a ver com isso, assim. Da pessoa ficar imaginando coisas que não são muito realistas, assim. E o taurino está meio que preso, né? Nessa questão de ficar imaginando. Então, isso aqui pensando em alguma coisa que foi uma traição, que foi alguma coisa que te doeu muito. Então, por exemplo, né? Pensando numa pessoa que veio, que te prejudicou, que te causou muita dor de cabeça, que te causou muito problema. Você sem saber sair dessa situação e pensando nessa traição, pensando nessa coisa que te doeu, pensando no que é que te machucou. E isso de forma extremamente obsessiva. O taurino está querendo sair dessa situação, está querendo ir embora dessa situação, correr para longe, mas está sem ver saída para isso, sem saber como parar de pensar nisso. Alguma coisa que te machucou muito que você precisa recuperar. Você precisa meditar, olhar para dentro e se equilibrar, sabe? Se estabilizar. A rainha de ouros é a rainha de terra, é toro. É uma rainha muito estável, ela é muito tranquila, ela é muito pacífica, muito calma, sabe? Está vendo que tem uma situação até um pouco depressiva, um sentimento de muita insatisfação que você está olhando, pensando nesse imperador. Esse imperador pode ser uma questão de trabalho, de você querer ser um imperador, por exemplo, de você querer ter poder, de você querer ter um império, de você querer ter sucesso, de você querer segurar as rédeas da sua vida, né? E você não tem condição disso nesse momento, você sentir que tem muita competição no trabalho. Ou uma questão amorosa, por exemplo, pensando num imperador, pensando numa pessoa que é marido, que é pai. E quando eu falo imperador, não precisa ser um homem, tá? Pode ser uma mulher com a energia do imperador, a energia do imperador é uma pessoa muito forte, muito assertiva, uma pessoa altiva, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa que pode ser bastante mandona, pode ter dificuldade de expressar os sentimentos, mas é uma pessoa que é estável, e é firme, e está lá ao seu lado. Parece que teve uma mentira aqui em relação a essa pessoa, essa pessoa pode ser um chefe também, tá? Pode ser um nome de uma empresa e tudo. Então, assim, o que tem uma indicação aqui, isso aqui é uma competição, né? É uma carta que são cinco pessoas brigando por uma coisa que ninguém sabe nem direito o que é essa, tipo assim, totalmente infrutível. E aí a gente tem aqui esse imperador te colocando nessa situação, tipo brigue por mim, é um exemplo, né? Brigue por esse trabalho, brigue por esse emprego, brigue por essa oportunidade, brigue por essa pessoa, por esse homem, por essa mulher, né? E na verdade, ter mentira nessa história, né? De ter, da pessoa ter te enganado, da pessoa ter mentido por você, da pessoa ter sido falsa, certo? E agora você olhando pra trás e com muito arrependimento. Acho que o arrependimento de por que que eu confiei? Acho que sim, você tá se sentindo até um pouco bobo, sabe? Sabe quando você fica olhando pra dentro, pensa assim, nossa, eu fui tão besta, pra que eu acreditei nisso? Assim, então tem uma sensação muito pra baixo. O taurino precisa melhorar um pouco essa energia aí. sair e aí, e sair, deixar isso aí pra trás, né? E buscar essa felicidade, essa tranquilidade, essa leveza aqui. Então, assim, sair dessa situação que tá te fazendo ficar pesaroso, pensando no passado, olhando pro passado, sofrendo pelo passado, lembrando da mesma coisa o tempo todo, sem parar, né? Você precisa deixar isso pra trás e buscar essa tranquilidade, essa felicidade, buscar essa leveza, olha, é você ficar bem sozinho, é você aproveitar. Teve uma mensagem que eu gravei ontem no Tarot que tava falando disso, gravei um sortezinho lá no outro canal de Tarot, o Rebeca Fidelis, né? Que lá eu falo sobre isso, né? O que que é que tá, que você pode fazer nesse momento pra você se sentir bem? O que que você pode fazer nesse momento pra melhorar? Ah, vai ficar feliz da noite pro dia? Não, mas nesse exato momento, você pode fazer o que... O que que ia te fazer mais feliz agora? É tomar um pote de sorvete? Vai lá tomar um pote de sorvete. É andar na praça? Vai lá andar na praça. É brincar com seu cachorro? Vai brincar com seu cachorro. A mínima coisa que seja entrar num banho gostoso e ficar lá, assim, duas horas de bote de sorvete, quente de sorvete. Gente, faça isso. Não importa. Vai fazer o que que for gostoso pra você nesse momento. O que que for te fazer sentir bem nesse momento. O que que for te fazer sentir feliz nesse momento. Busque a sua satisfação agora. Deixa esse sentimento pra trás. Seja lógico, cortante, prático. Deixa isso pra trás. Não adianta nada eu pensar nisso agora. E se não adianta, se não tem remédio, remediado está, né? Não adianta eu pensar, então eu vou parar de pensar e eu vou buscar fazer coisas que sejam as coisas que me deixam feliz. Porque com isso você tem uma vitória. Com isso você melhora a sua energia. Tá? E você consegue ter muita força, muito poder. Então esse é o conselho aqui pra primeira semana no caso. Na qual você tá sentindo realmente que você tem um peso grande, um peso emocional muito grande, um peso mental muito grande, você precisa se equilibrar nisso aí pra você conseguir coisas novas. Porque senão a gente começa a ter um trem de depressão e não consegue fazer nada, sabe? Como que você sai pro trabalho pra trabalhar direito se você fica pensando ah, eu devo todo o tempo todo eu devo todo aquele peso, sabe? Aí você não consegue trabalhar direito, você não consegue pensar direito. Ah, como que você consegue arrumar um relacionamento novo se você fica pensando no passado, não consegue? Então é mesmo de você você buscar as mínimas coisas que sejam que te façam feliz, né? O que que é que te faz ficar bem, o que que é que te faz sentir bem e fazer a mínima coisa que seja. Busca essa coisa. A segunda semana do Taurino. Nossa, que lindo. Nossa, a segunda semana é muito grande, olha só. Um, dois, três, quatro arcanos maiores, né? Tá grande, tá muito grande. Na segunda semana, o Taurino tá aqui falando assim, não, eu vou ser lógico. Eu realmente aqui não tenho remédios remediados, tá? Você chega a essa conclusão na primeira semana, né? Que é o seu conselho, e você fala assim, não adianta mesmo ficar pensando nisso, então você toma um julgamento, você fala assim, não, eu vou deixar isso pra trás, eu vou liberar essa carta de julgamento, ela é tão interessante, olha, uma pessoa liberando aqui, olha, se libertando, né, de algo que tava prendendo ela, né? Você fala assim, eu vou me libertar dessa situação, eu vou me soltar dessa situação, porque esse ciclo já acabou, eu concluí ele com sucesso, né? Eu consegui concluir esse ciclo, eu vou em busca da minha felicidade, você tá tendo vitória com isso, você tá ficando realmente feliz, você tá conseguindo, porque você tá deixando morrer algo. A carta da morte é morte e renascimento, olha só. É, quando você olha no rosto dela, o que tem ali dentro é um sol, ai, desculpa. A carta da morte, quando você olha dentro ali do rosto, o que tem ali é o quê? Um sol, tá vendo? É um sol nascendo, né? É um renascimento, é um dia novo, é uma nova oportunidade, que você tá sentindo que tá demorando, mas tá chegando. Essa carta aqui é tipo assim, devagar se vai ao longe, sabe? Ele tá indo devagar, mas ele tá indo, e ele tá chegando, e ele é firme, e ele é estável, e ele tem pé no chão, e ele consegue tudo que ele quer. Então, você tá sentindo que talvez tenha demorado muito essa vitória, e essa liberação, né, pra você conseguir se sentir bem de novo, mas tá vindo, tá chegando, a segunda semana tá linda. bom, aquela coisa que você queria lá na primeira semana, aquele imperador, né, seja o emprego, a questão do chefe, um marido, uma esposa, o que quer que seja, tá te olhando, tá te vendo ser feliz, tá te espionando, tá falando assim, mas como assim, você tá feliz, não tô gostando disso, porque eu não deixei você ser feliz, que história é essa, né, e você tá extremamente racional, o imperador tá olhando pra você assim, satisfeito, que não, eu quero, eu quero levar a volta agora, né, gente, pra que que esses motoqueiros fazem isso, sério, bom, o imperador tá olhando ali, pensando assim, nossa, pra que isso, pra que que foi embora, eu quero de volta agora, né, e você tá assim, ah ah, aqui você não volta mais não, chega, eu já, já desliguei de você, e agora eu tô feliz finalmente, e eu tô indo buscar, minha estabilidade, meu sucesso, minha família feliz, meu, meu emprego feliz, meu, minha empresa nova que eu abri, depois que você me mandou embora, o que quer que seja, e você tá buscando o seu recomeço super feliz, e o outro lá, stalkeando pela internet, tipo, se sentindo abandonado, querendo te mandar uma mensagem, e te oferecer, falar, eu não te ofereci o mesmo tanto que você me ofereceu, mas agora eu quero te oferecer, agora eu vou fazer a minha parte, vamos consertar essa história, essa pessoa tá querendo te deixar como uma opção de novo, ela não tá querendo perder a opção, sabe, vamos supor que seja um contexto amoroso, e que a pessoa tenha te traído, e aí você vai embora, você resolve ficar feliz finalmente, e aí a pessoa fala, não, mas peraí, eu queria ter aquela pessoa lá de opção, como assim, eu não tenho mais a opção? Não, deixa eu voltar, eu quero ter a opção, mas você não acredita mais nessa pessoa, você não confia mais, pra você não existe a mínima possibilidade mais, você sabe que essa pessoa é muito mentirosa, você sabe que essa pessoa te traiu, você sabe que essa pessoa ficou fazendo malabarismo com você e com outra pessoa, talvez, por exemplo, ficou mantendo várias opções e te enrolando, você tá deixando pra trás seus fardos, você fala, não serve mais, a roda girou, eu agora quero um recomeço, eu quero paixão, eu quero sair, eu quero me divertir, eu quero encontrar com meus amigos, eu quero brincar, eu quero festejar, eu quero comemorar, isso aí, essa vida que você me oferece, não faz mais parte da minha vida, isso não serve mais pra mim, você trouxe fardos, você trouxe pesos, eu agora, depois, olhando pra trás, sabe aquela coisa do, da retrospectiva, agora que eu tô olhando pra trás, e analisando como as coisas foram no passado, eu vejo que na verdade eu era extremamente infeliz, eu vejo que na verdade eu tava extremamente sobrecarregada, vamos supor, por exemplo, que seja um casamento, o casamento acabou, aí a mulher sofreu pra caramba, aí a mulher tava lá olhando pra trás, peraí, mas na verdade, eu tava sobrecarregada, aquele cara, ele me colocava pra lavar as roupas dele todo dia, ele me colocava pra fazer comida pra ele todo dia, e agora eu tô livre, leve solto, saindo com meus amigos, gente, tá muito melhor, é essa a sensação que você tá tendo, você tá assim, não, você me sobrecarregou, você colocou peso em mim, e eu não quero mais isso na minha vida, isso não faz parte mais da minha vida, na terceira semana, essa pessoa tá aqui te oferecendo, provavelmente essa pessoa chega e fala assim, vamos, vamos recomeçar, vamos, vamos, vou te dar tudo que você quer, essa pessoa tá mentindo pra você, tá, essa pessoa tá querendo te enrolar de novo, então assim, ela, a pessoa tava lá te olhando, né, na segunda semana, o imperador tava te olhando, agora tá aqui de rei de ouro, falando, vou te oferecer tudo, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar sucesso, eu vou te dar chão, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um amor, eu vou te dar uma família, eu vou te dar filhos, não importa, eu vou te dar tudo, igual você me dava, eu vou fazer por você, você não precisa ficar sobrecarregado, entendeu, eu sei que eu te sobrecarreguei, eu tava errado, não, mentira, essa pessoa tá te enrolando, essa pessoa tá mentindo, é porque você foi embora, e quando você foi embora, e você ficou mais tranquilo, você foi pra águas mais tranquilas, você ficou melhor, você, né, sobreviveu, não apenas sobreviveu, como você ficou feliz, depois que você foi embora, e agora essa pessoa tá assim, sentindo dor, né, então essa pessoa tá sofrendo, porque você foi embora, porque você ficou feliz, não é porque você foi embora, necessariamente, é porque você ficou bem, depois de ir embora, e você tá aqui, o que, não volto jamais, eu tô bem pra caramba, ó, tchau, tchau, era uma vez, eu não quero mais saber disso não, tá, não quero, não quero tentar mais, e a pessoa tá lá agora, sentindo dor, porque você foi embora, então, é o tempo todo carta de você ir embora, você não quer, você não quer ser uma opção, você quer um recomeço palpável, uma coisa real, consciência de uma família feliz, consciência de riqueza geracional, isso aqui é tudo, isso aqui é a pessoa que tem tudo, é o verdadeiro império, então, você quer o que? Gato, cachorro, galinha, papagaio, criança, correr no quintal, né, e você, não vai, não tá aqui, afim de ficar aqui, esperando essa pessoa escolher você, você cansou, de ficar esperando essa pessoa te escolher, você agora resolveu ser extremamente racional, e lançar-se ao desconhecido, você simplesmente tá irredutível, e essa pessoa tá lá, mas eu queria tanto, aquele taurino, aquele taurino lá esperando, chorando por mim, enquanto eu fazia o que eu quisesse, né, não, e você não quer mais, você tá completamente irredutível, você cansou, e você não aceita mais isso, peraí, só um minutinho, deixa eu desligar isso aqui, engraçado, que toda hora tá tendo interrupção, barulho de moto, não tava fazendo tanto barulho de moto, eu fui gravar, começou, e mensagem chegando, interrompendo na caixinha, enfim, toda hora algum barulho aqui, interrompendo a leitura, parece que essa pessoa vai ficar tentando, interromper o taurino, a quarta semana, nossa, que lindo, olha só, taurino tá saindo de fininho, falando assim, ok, eu não vou ficar aqui, ó, tá lá a pessoa lá te oferecendo, agora, eu vou, eu prometo, eu sou o Dom Juan, e eu prometo que eu vou te oferecer, tudo que você merece, tudo que eu nunca te ofereci até hoje, eu vou fazer isso por você, e você tá assim, ok, vou sair aqui de fininho, ó, saindo a francesa, né, é, falando, eu quero um recomeço apaixonado, eu quero um recomeço emocional, eu quero uma coisa que me dê, fogo, que me dê, criatividade, que me dê energia, que me dê vontade de viver, que me dê vontade de, sabe, de ter tudo, eu quero paixão na minha vida, eu quero, ó, o taurino tá se colocando em si, sabe como, falando, não te dou mais o poder de me prejudicar, não te dou mais o poder de me deixar triste, não te dou mais o poder de me deixar pra baixo, eu tô aqui na minha energia, na minha força, na minha segurança, na minha estabilidade, de taurino, eu tô rico, tô abundante, isso aqui é a rainha da abundância, né, eu tô abundante de amor, de dinheiro, de tudo, a justiça kármica tá batendo a porta, né, e o taurino tá tendo vitória, o taurino tá celebrando, então, justamente na hora que você fala assim, vou deixar isso pra trás, não quero saber mais disso, acabou, é justamente aí que você tem essa vitória, porque você se defende, porque você se protege, você fala, não aceito mais ficar aqui, nesse sentimento de abandono, eu me proíbo, de me deixar, porque na verdade, quando uma pessoa te abandona, né, na verdade, o que uma pessoa faz com a gente, não é a nossa escolha, mas é a nossa escolha, a forma que a gente reage a isso, e sim, a gente chora, a gente sofre, as coisas doem, as coisas machucam, normal, acontece com todo mundo, mas daí, a gente escolher ficar muito tempo, naquilo, né, e todos nós passamos por isso, isso é normal, né, a gente escolher ficar naquela, naquela sensação de abandono, de depressão, de pobreza, o que quer que seja, eu perdi meu emprego, então eu tô aqui pobre, isso, muitas vezes, é a nossa escolha, muitas vezes, é a nossa incapacidade de sair, vai buscar outro emprego, ai, porque não, não, aquele nenhum vai ser igual àquele, nenhum amor vai ser igual àquele, e você se impede, né, de ir buscar, então, na verdade, você tá se defendendo, falando assim, não, eu me proíbo, eu me proíbo de ficar assim, mais um dia se quer, e eu vou buscar minha cura, eu vou buscar minha felicidade, a realização dos meus sonhos, olha aqui o taurino, terminando como imperatriz, na quarta semana, né, como rainha de ouro, ser imperatriz, são a rainha mais abundante, é essa, e a imperatriz, ela é todas as quatro rainhas, e uma só, né, a imperatriz, ela é mamãe, ela é esposa, ela é linda, ela é bem cuidada, ela é a rainha do amor próprio, a imperatriz, ela é a rainha do amor próprio, ela é ter o poder todinho na mão dela, dela e de todo mundo, ela é a rainha da empatia também, ela ama, ela cuida, ela protege, mas sempre se cuidando primeiro, porque pra gente amar uma pessoa, a gente tem que se amar primeiro, então assim, você tá nessa energia, você tá assim, não, eu vou me amar primeiro, e sabe, eu não vou deixar, nunca mais, olha aqui, essa situação depressiva, era uma situação muito depressiva, que você tava assim, de isolamento, de solidão, né, se sentindo pouco, e agora você tá assim, realização de sonho, são duas cartas de realização de sonho, então tem alguma coisa que tá acontecendo aqui na quarta semana pro Taurino, pode ser uma nova oportunidade, pode ser algo que vem até muito rapidamente, eu ofereço uma independência financeira muito grande, certo, mas tem uma situação de realização de sonho, pode ser uma pessoa que já tá te observando, ou pode ser aquela outra pessoa lá do passado, morrendo de dor de cabeça, se pensando, ai, mas como que eu faço pra voltar agora, então vamos supor que seja um admirador secreto, que vira e fala uma declaração de amor pra você, e você se sente super bem, e a outra fica lá te olhando, estalqueando, e pensando, como é que eu faço pra voltar, como é que eu faço pra oferecer migalhas de novo, pra chamar de novo, pra puxar de novo, pra fazer meu empurro e puxo, agora não tem jeito, porque você encontrou uma pessoa, ou um trabalho, ou o que quer que seja, que te dê a mesma coisa que você oferece aqui, seu par perfeito, uma combinação perfeita, então você encontra seu par aí, em alguma coisa, na quarta semana, a sua intuição já tá te falando disso, que tem essa coisa chegando pra você, você tá esperando essa coisa chegar, achando que tá demorando muito, pensando se vale a pena, mas tá tentando matar sua cabeça fria, tentando matar sua cabeça no lugar, e tentando sair dessa prisão, que você vai falar na primeira semana, então, você entra mesmo assim, com muita confusão, sabe, mas você coloca a rainha de espadas aqui, vou cortar a confusão, vou colocar clareza mental na minha mente, né, e vou, aquela que eu falei da clareza mental, tá aí o as de espadas, né, vou buscar minha clareza mental, vou abrir minha mente, pras possibilidades, vou ter tranquilidade, né, não vou ficar aqui presa, nessa confusão mental, que eu tava na primeira semana, e vou deixar uma coisa crescer, como tiver que crescer, que tá vindo coisa boa pra mim, vou sair da minha mente, tá vendo, então é isso, a primeira, pra que isso desdobre na sua vida, você precisa sair dessa prisão mental, que você tá lá na primeira semana, se você se permitir ficar na prisão mental, isso não acontece, certo, então, ter um sucesso lindo, uma coisa bem legal pra chegar pra você, que tá querendo chegar aí na quarta semana, que, mas você precisa desse processo, você precisa sair dessa prisão mental que você tá, tá vendo, se equilibrar emocionalmente, meditar, olhar pra dentro, ser prático, lógico, racional, firme, duro, justo, isso aqui é um juiz, ele é justo, tá, buscar diversão, buscar o que que te faz feliz, se expandir, se conectar com muita gente, e buscar a sua felicidade, então, é o mesmo conselho lá da primeira semana, continue fazendo isso, faça isso, pra que na quarta semana, possa vir essa oportunidade pra você, não deixe, essa pessoa do passado, ou essa situação do passado, às vezes é um padrão de comportamento seu, às vezes é um emprego, qualquer coisa que seja do passado, que tá te tirando, que tá te tirando tranquilidade, que tá te tirando noite de sono, que tá te deixando, né, confuso, qualquer que seja a situação, não deixe isso te atrapalhar, não deixe isso te interromper, percebeu o tanto de moto atrapalhando aqui, tentando interromper essa leitura, é a mesma coisa, não deixe isso te interromper, tá, é, busca a sua felicidade, continua buscando a sua felicidade, porque ela tá chegando, eu agora vou continuar essa leitura, lá na área de membros, onde eu vou fazer, um vídeo pra amor dos taurinos, no mês de agosto, e um vídeo pra finanças dos taurinos, no mês de agosto, então, se você não é membro, vire membro, pra você poder aproveitar esse conteúdo, se você quiser uma leitura comigo, entre no astroanonimos.com.br, ou me mande e-mail no contato, arroba astroanonimos.com.br, se você quiser fazer uma doação, pra ajudar a manter o canal, não é obrigatório, mas é super bem-vindo, e super necessário, pra ajudar a manter o projeto, você pode doar no pix, contato, arroba astroanonimos.com.br, ou no paypal, contato, arroba astroanonimos.com.br, você também pode doar, no botão valeu, do youtube, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, e ajude a divulgar muito, pra ajudar a manter o projeto, que tá ficando muito legal, e eu vou trazer muita coisa pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei, um beijo enorme pra vocês.